Novilã News, resumo de novelas Império, capítulo 55 Maria Marta se interessa cada vez mais por Maurílio Henrico estranha ao ver Maria Marta acompanhada por outro homem e conta para Maria Clara José Alfredo se recusa a conversar sobre Cristina com Maria Isis Maurílio conta para Maria Marta que vai morar no Rio de Janeiro Vicente e Cristina passam a noite juntos José Alfredo pensa no que Cristina falou sobre o exame de DNA João Lucas briga com Du José Alfredo desiste de dormir com Maria Isis Maria Marta conta para Maurílio que é casada Cora sonha com José Alfredo Edivaldo aceita a ajuda de Tuani Maria Marta provoca José Alfredo e diz que tem um amante Cristina pensa em pedir para Tuani entregar panfletos na rua José Alfredo manda Josué investigar Maria Marta Império, capítulo 56 Cora pensa no sonho que teve com José Alfredo Maria Marta confirma aos filhos que José Alfredo tem um amante Josué conta ao comendador o que descobriu sobre Maurílio Daniele ouve Maria Marta ao telefone com Maurílio e comenta com José Pedro João Lucas flagra Amanda e José Pedro se beijando Elivaldo consegue um emprego para Tuani Reginaldo encontra Carina Merival alerta José Alfredo de que ele só ganhará o processo contra Cristina se o resultado do exame de DNA for negativo Amanda revela para Daniele que José Alfredo a beijou Orville pensa em usar Juliane para aproximar de José Alfredo Beatriz sofre um grave acidente de carro Império, capítulo 57 Enrico é avisado sobre o acidente com sua mãe e Antônio conta para Cláudio que se desespera José Alfredo se surpreende com a solidariedade de José Pedro Jairo e Otoniel chegam ao Rio de Janeiro e Jurema pede para Tuani deixá-los ficar em sua casa O médico informa o estado de saúde de Beatriz e Cláudio pede para ver a esposa Wilson tenta convencer Salvador a conseguir mais ferramentas para a fuga Robertão se encontra com Érica Orville descobre por Juliane que José Alfredo frequenta o bar de Manuel Leonardo marca um encontro com Amanda José Alfredo vê Maria Marta com Maurílio Império, capítulo 58 José Alfredo fica furioso com o encontro de Maria Marta e Maurílio Amanda fala para José Pedro que tem um namorado José Alfredo manda Josué investigar Maurílio Maurílio convida Maria Marta para encontrá-lo no hotel José Alfredo decide arrumar um emprego para Maria Isis José Alfredo manda Josué conseguir a ficha de Maurílio no hotel Cora tenta colocar Cristina contra Vicente Maria Marta aceita a sugestão de Maria Clara de levar Maurílio para jantar na mansão caso José Alfredo também convide Maria Isis Cláudio pede que Enrico devolva o restaurante para ele Orville consegue ser recebido por José Alfredo Vicente pensa em levar Cristina para jantar no restaurante de Enrico Cora garante a Fernando que conseguirá separar Cristina de Vicente Enrico observa o cuidado de Cláudio com Beatriz e se emociona José Alfredo descobre que Maurílio é filho de Sebastião Império capítulo 59 Josué aconselha José Alfredo a não falar com Maurílio Maria Marta passa a noite com Maurílio José Alfredo decide sair para jantar com Maria Isis Du pede para ficar na casa de Xana João Lucas sugere que José Pedro e Maria Clara se unam a ele para comandar a joalheria Império Vicente chama Cristina para jantar com ele no restaurante de Enrico e Cora se convida para ir com Elivaldo Amanda procura Leonardo Beatriz se esforça para que Enrico se entenda com Cláudio Marta e Maurílio chegam ao restaurante de Enrico logo após José Alfredo e Maria Isis Cora chega com Cristina e Elivaldo ao restaurante Império capítulo 60 José Alfredo se irrita ao ver Cora no restaurante Maria Marta e José Alfredo discutem com Cristina e um cliente fotografa o escândalo Elivaldo se envergonha com o comportamento de Cora Vicente se preocupa com Cristina José Alfredo comunica que Maria Isis vai trabalhar no restaurante de Enrico Cora avisa Fernando que Cristina discutiu com Vicente Theo compra as fotos do cliente do restaurante e publica uma nota sobre o escândalo José Alfredo pede o divórcio para Maria Marta Maria Marta revela para José Alfredo que conheceu Maurílio em Monte Roraima E aí E aí E aí